A conversão não elimina a carne, quando eu digo a carne, me refiro à natureza pecaminosa, não é eliminada de mim, ela elimina da mente, sim, mas é parte ainda de nossa natureza. Porque eu sigo lutando todos os dias com isso. Está bem? Certo? O que a conversão faz é que o Espírito Santo entra em minha mente, saca de ali o pecado, de ali o pecado, da mente, e então agora, o Espírito Santo sujeita essa carne, para que eu já não obedeça a carne. Entendemos a diferença? Entenderam a diferença? Isso é o que acontece na conversão. Eu não entendia isso. E no meu primeiro ano de ser... Eu nasci e cresci na igreja, eu nasci e cresci na igreja, mas aos 12 anos eu virei metaleiro, escutava heavy metal, eu tinha cabelo grande, vestia de preto, eu achava que era o diabo andando pela rua. Os pais tinham medo de mim, os pais. E quando me viam caminhando, eles pegavam os filhos e iam para o outro lado. E então creiam que eu era o diabo andando. Porque vestia com uma capa negra, me pintava as unhas de negro. Porque eu pintava as unhas de preto, vestia uma capa preta. Escuchava essa música. Escuchava esse tipo de música. Eu entreguei então o meu coração a Jesus. E minha conversão foi sincera e profunda. Mas no primeiro ano, quando eu escutava alguma música aí no vizinho, o pé começava a bater. E como que eu sentia o ritmo. E então eu sentia que porque esse jalão, então eu sentia que essa puxada, eu sentia, eu creia que isso era pecado. Eu achava que era pecado. E eu dizia, minha conversão foi um hipócrita. Eu fui um hipócrita, minha conversão não serviu. Porque eu creia que em minha conversão, eu não ia lutar com minha carne. Porque eu pensava que depois de convertido, não ia mais lutar contra a carne. Que as únicas tentações que ia experimentar eram externas. Que as únicas tentações que experimentaria seriam externas. Mas não internas. Ah, mas quando equivocado estava. Ah, mas quando equivocado estava. Ustedes ainda são tentados de adentro também? Alguém mais é tentado por dentro aqui? Bueno, aí está. Há uma frase que se lhe atribui a Martim Lutero, não sei se é verdade. Há uma frase atribuída a Martim Lutero, não sei se realmente é. Então me desculpem se não for dele. Mas supostamente é dele. Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas o cretino sabia nadar. E agora tenho que matá-lo todos os dias. Esse sabe nadar. Não morreu todo ainda. Em outras palavras, todos os dias eu tenho que crucificá-lo. E isso é o que encontramos e aprendemos no atrio. E é isso que encontramos e aprendemos no atrio. IAG. Juntos avançaremos.